Acompanhe agora imagens de um descarte irregular de resíduos no bairro Jabotiana, na capital. Observem o mau exemplo que está sendo dado. Buscamos a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Aracaju, a SEMA, assim que recebemos esse material. Olha o absurdo. O secretário Alan Lemos informou que encaminhará uma equipe ao local para averiguar quem está fazendo isso. Um dano para o meio ambiente.